No programa de hoje vamos falar sobre as emoções no ambiente de trabalho e os reflexos nos relacionamentos, na produtividade e sobretudo na saúde dos profissionais. Reconhecer e valorizar as emoções no ambiente de trabalho não apenas ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também contribui para o sucesso e a sustentabilidade das empresas. Fique com a gente a partir de agora aqui na TVA. E para falar sobre as emoções no ambiente de trabalho, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Carla Félix, que é psicóloga. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Rafa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos lá então, né? Nesse mercado que é cada vez mais exigente, com altas demandas, competitivo, com muita pressão, como é que andam as emoções dos trabalhadores, dos profissionais de uma forma geral? O que você tem observado, Carla? É importante a gente começar dizendo que as emoções nesse pós-pandemia, elas pioraram. A gente tem sentido, a gente tem percebido, e as pesquisas têm mostrado um aumento muito grande, inclusive em afastamento de trabalho, de adoecimento por conta de causas do trabalho, sobretudo no pós-pandemia. A gente, possivelmente nós todos, passamos a olhar a vida por conta do isolamento social, por conta dos vários medos, ou das perdas que cada um de nós acabou tendo naquele período tão difícil, e repensou em muitas coisas, e se fragilizou por outras coisas. Então, nesse processo, o adoecimento mental veio nos visitar. E, quando eu levo isso para um ambiente de trabalho, isso potencializa, potencializa com cargas excessivas, potencializa com excesso de pressão, potencializa com comunicação complicada, que acaba gerando conflito, potencializa naqueles ambientes em que as pessoas ainda não são tão consideradas, ou não são tão escutadas, ou não são tão levadas em consideração em prol dos resultados. Então, infelizmente, tem até um dado recente da OMS que diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E isso se reflete, obviamente, em todos os espaços de trabalho onde nós estamos, né? Isso tem chamado bastante atenção nos últimos tempos. Sim, e se a situação já era ruim antes da pandemia, então ela ficou bem mais preocupante, né? E aí, você citou um dado da Organização Mundial da Saúde, que também aponta os transtornos mentais, emocionais, como um dos principais fatores de afastamento do trabalho, de absenteísmo. Então, você confere isso no dia a dia, você observa isso, Carla? Sim, sim, e as empresas também observam, né? As empresas que estão mais atentas e as empresas que estão mais acordadas para essa realidade já têm, inclusive, se mobilizado muito, assumindo esse papel, que é quase que até um papel social, né? Assumindo o papel de tomar iniciativas ou de levantar iniciativas que possam trabalhar na prevenção do adoecimento mental. E quando ele se instala, trabalhar também num suporte, num suporte especializado ou num atendimento profissionalizado para que as pessoas possam se recuperar. Mas, infelizmente, também estou falando de parte das empresas, né? Minoria? Minoria, ainda minoria, mas num movimento crescente. Se a gente for pegar dados pré-pandemia para dados atuais, antes do Covid-19, ninguém nem falava sobre esse assunto. Era um tabu. Era um tabu e quase que uma culpa, uma autoculpa. Então, assim, no pré-pandemia, pouco se falava ou nunca se falava e, como você trouxe, era um tabu. Um tabu, inclusive, para o próprio indivíduo, né? Que raramente tinha coragem de assumir, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um processo depressivo, burnout, que até então a gente nem ouvia falar. E agora parece que cada um de nós conhece alguém que já adoeceu e que tem esse diagnóstico. Então, aos poucos, as empresas também têm feito, eu acho que até por uma questão de sobrevivência, de sustentabilidade, esse movimento, né? Algumas iniciativas pontuais que não resolvem, mas ajudam. E algumas empresas já com iniciativas mais sustentáveis e de um cuidado mais global com o indivíduo. Daqui a pouquinho eu vou querer saber mais um pouquinho sobre isso, sobre que iniciativas são essas, até para a gente trazer como exemplo, né? Porém, eu quero ainda entender, por exemplo, quais são os principais fatores no dia a dia da empresa que levam as pessoas a desenvolverem esses transtornos emocionais, como ansiedade e tantos outros? São dois fatores bem centrais, assim. O primeiro fator é um excesso. É um excesso. Então, pode ser um excesso de carga de trabalho, pode ser um excesso de jornada, pode ser um excesso de pressão ou de desafios que aquela pessoa precisa enfrentar naquele momento de trabalho. Então, o adoecimento mental, ele tem vindo muito associado ao excesso que a gente pode generalizar, falando o excesso de uma carga de trabalho. E um segundo fator, e não menos importante, são as relações de confiança. Então, se um ambiente, ele é um ambiente adoecido por falta de relação de confiança, porque eu não confio no meu líder, ou porque as pessoas com as quais eu trabalho, a gente não consegue estabelecer uma relação, as pessoas desconfiam uma das outras, as pessoas competem entre si, os conflitos são muito latentes. Então, junta uma carga excessiva de trabalho com relações conflituosas e falta de confiança. E aí, resulta nisso. Resulta no adoecimento mental. E também tem o medo aí, medo de repente de não dar conta, o medo de perder o emprego, e as pessoas vão criando defesas para lidar com o outro. Claro, claro. E o medo, o medo ele está muito associado à questão de confiança, porque onde há confiança não há medo. Onde há desconfiança, há medo. E medo gera ansiedade, porque o medo, ele é uma pré-monição, né? Eu acho que alguma coisa vai estar errado. Então, quando eu estou com medo, eu já estou vivendo no futuro, e viver no futuro é ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade, eles vêm muito desse lugar, do lugar mesmo da desconfiança e do medo. E pensa assim, se eu vivo num ambiente que me provoca cansaço, e o cansaço pode acarretar, por exemplo, o distúrbio de sono, porque a gente está falando em ansiedade e depressão, mas tem outras coisas, né? Tem os distúrbios de sono, tem os distúrbios alimentares, tem o uso de substâncias. Então, aquela situação que a pessoa passa o dia todo num trabalho ruim, né? Num ambiente ruim. E aí ela chega em casa à noite e fala assim, não, mas hoje eu mereço, eu vou tomar aqui minha garrafa de vinho, eu vou tomar minha cervejinha, porque isso... Vou comer um hambúrguer, vou comer. Um dia depois do outro, vou comer um hambúrguer, vou... Então, são transtornos que, vamos dizer assim, não chamam tanto a atenção, e às vezes nem eu mesma reconheço que eu estou fazendo isso em função de uma descarga emocional, e também é adoecimento, também é adoecimento mental. Pois é, tu falaste da questão de, muitas vezes eu não reconheço, e eu queria saber de você, né? No seu trabalho, no seu dia a dia, você percebe que a maioria ou a minoria das pessoas se percebe doente, ou com algum transtorno, ou, nossa, não estou bem, preciso procurar a ajuda das pessoas, elas têm essa consciência ou a maioria simplesmente não, e vai vivendo no dia a dia com essa pressão toda até que um dia estoura? Na maioria das vezes é isso que acontece. A gente sente aqueles pequenos sintomas, as pessoas sentem aqueles pequenos sintomas que começam na famosa crise do domingo à noite, né? Domingo à noite, já sei que amanhã vou ter que acordar cedo, enfrentar aquele ambiente que eu não gosto muito, com aquelas pessoas que eu não confio, e aí já começa a sentir angústia, algumas pessoas relatam crise de choro, algumas pessoas relatam falta, não conseguir dormir, insônia, já prevendo como é que vai ser a segunda-feira. Então isso já é um sintoma, mas ninguém dá bola para isso, né? A síndrome do domingo à noite. Isso que eu falei há pouco, né? Dessa mudança de comportamento para uso de substâncias, para os excessos, ou para as pequenas compulsões, que pode ser de compra, pode ser de comida, pode ser de bebida, são as pequenas compulsões que a gente vai desenvolvendo, pouca gente nota que isso pode estar associado, pode não estar, claro, mas pode estar associado a um adoecimento mental. Então quando alguém chega ao ponto de pedir ajuda, já está lá longe. Numa síndrome de burnout, já está lá. Numa síndrome do pânico, numa dificuldade, numa incapacidade de levantar da cama de manhã para fazer as coisas do seu dia, ou numa grande crise de ansiedade, que aí sente um ataque cardíaco, e aí acha que é algum problema cardíaco, corre, busca um hospital, busca um médico, e não tem nada no coração. E aí vem um despertar, poxa, talvez, que tal se for procurar um atendimento psicológico ou psiquiátrico. Mas a gente ainda tem muito tabu e muito medo, assim, do adoecimento mental, né? Todos nós temos, natural, porque é uma coisa que a gente não lida, nunca lidou até hoje. A imagem que a gente tem do adoecimento mental é uma imagem muito, muito estereotipada, que ninguém quer pertencer a esse grupo, mas aos poucos, e eu acho que como iniciativas como essa, de trazer conhecimento, de trazer esclarecimento, de trazer, às vezes, uma frase que é dita no meio de uma conversa que a pessoa se identifica e passa a olhar um pouco mais para si própria, e começa aí, né, Rafa? Começa a gente olhando para a gente mesmo, e percebendo pequenos sinais de que a gente pode se reorganizar, ou que a gente pode buscar alguém para conversar, ou que a gente já está em um momento de pedir uma ajuda, de pedir uma ajuda mais especializada, e não há por que ter vergonha disso, ter medo disso. Não dá para esperar chegar em uma situação limite, onde vai ser mais difícil, né, um tratamento, uma recuperação. E aí você entrou numa questão que é, se eu me percebo, né, ou seja, o autoconhecimento é fundamental nesse processo. Você, se perceber, algo está diferente, está estranho, não está bom, e dar o passo para buscar ajuda. É bem isso, é bem isso. Por mais que às vezes isso pareça quase um jargão, né, de falar de autoconhecimento, de autoconsciência, não há outro caminho de percepção do que o caminho da auto-percepção. Então, quanto mais eu consigo ficar atento para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para as minhas reações diante dos estímulos que aquele dia me prepara, então, se algo me contraria, como é que eu tenho reagido? Se algo me anima, como é que eu tenho reagido? O que que de fato sinto e como eu reajo? A gente está atento a isso, não é simples, não é automático. A emoção, sim, é automática, né? A emoção a gente sente, mora aqui no lugar, né, do nosso cérebro, que é um lugar automático. Então, por mais que eu me programe, né, eu estou indo para uma reunião, por exemplo, estou indo para uma reunião, que eu já sei que vai ter um assunto difícil, que eu já sei que possivelmente eu vá me chatear, mas hoje eu estou num dia que eu estou me cuidando, eu não quero me chatear, então eu vou entrar naquela reunião pensando, não vou me chatear, tudo que acontecer lá, eu vou entender que não é comigo, eu vou fazer toda essa programação. Mas quando eu chego lá, que algum gatilho encontra o meu emocional que eu não controlo, eu vou sentir raiva, por exemplo. E aí, a questão do autoconhecimento é, pronto, eu senti, o que eu faço agora? Como é que eu administro isso aqui, né? Eu vou xingar, eu vou sair, eu vou chorar, ou eu vou compreender e vou tomar uma atitude positiva em relação àquela emoção que eu estou sentindo. Mas eu só faço gestão se eu reconheço, se eu não reconheço, eu não consigo. E eu só reconheço se eu tiver condições e coragem, porque precisa muita coragem para olhar para mim mesmo. Saber os pontos fracos, os pontos fortes, porque a gente quer, muitas vezes, olhar só para a parte boa, né? E esquece de olhar aquelas sombras que são elas que muitas vezes interferem no nosso dia a dia, atrapalham não só no trabalho, as nossas relações pessoais, enfim. É uma consequência atrás da outra. Exatamente. Carla, agora, você falou de alguns efeitos, né? Algumas consequências, mas eu gostaria que você reforçasse mais, por exemplo, e aí, essa alta carga de pressão, de competitividade, um ambiente hostil, né? Todos os dias, deságua no quê? Quais são os reflexos disso? Que doenças que a pessoa pode desenvolver? É, o que a gente tem mais visto são doenças associadas aos quadros de ansiedade e de depressão. Então, dentro desse universo, né? Existem lá os subtipos, as categorias, mas transtornos de ansiedade, no geral, são os grandes campeões, né? De adoecimento mental, depressão também. A síndrome de burnout, ela tem sido muito, muito, inclusive, questionada, né? As empresas, em algum momento, entraram nesse lugar de questionar, poxa, mas a pessoa adoeceu não por causa da empresa, mas por causa de um conjunto de fatores. Então, esse diagnóstico do burnout, ele ainda vem sendo um pouco melhor observado. E também, infelizmente, os transtornos de sono e os transtornos de uso de substâncias. Tem uma pesquisa que saiu há pouco do Instituto Great People, que eles perguntaram para as pessoas, assim, em alguma medida, o trabalho interfere negativamente na tua vida? E 50% das pessoas disseram que sim, interfere negativamente na minha vida. E aí, quando perguntado em que aspectos, né? Dentro desse grupo, 42% respondeu que em aspectos de saúde mental, seguido de saúde física, seguido de transtorno de sono. Ou seja, no topo do ranking. No topo do ranking está a saúde mental. Então, é, infelizmente, uma realidade. É uma realidade que tem mudado a forma, não só pelo fator social, mas também pelo fator de sustentabilidade do próprio negócio. Tem mudado, aos poucos, a forma como as empresas tratam isso. Isso já tem sido muito mais falado no meu trabalho de consultoria. Eu tenho recebido muita demanda em relação a esse tema, né? Como é que a gente pode criar uma estratégia de cuidado que seja preventiva. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente faz uma pausa agora e já volta com muito mais informações pra você. Não saia daí! Estamos de volta com a Nossa Saúde. A gente segue aqui hoje conversando com a Carla Félix, psicóloga, sobre as emoções no ambiente de trabalho. Carla, as emoções, que papel que elas têm numa tomada de decisão? Olha só, Rafa, as emoções, elas caminham o tempo todo aqui com a gente e elas nos dominam, digamos assim, elas tomam conta da gente, sobretudo em momentos de decisão. Sejam em grandes decisões, sejam em pequenas decisões. A gente tem formas diferentes de lidar com isso, de acordo com o perfil de cada um, de acordo com a forma como cada personalidade foi constituída. Mas, no geral, no geral, a gente toma as nossas decisões muito influenciados por aquilo que a gente está sentindo, mesmo que isso não seja consciente. Então, existem perfis de pessoas, por exemplo, pessoas que são mais dos processos, ou pessoas que são mais dos critérios e das regras, que acabam tendo uma falsa impressão de que tomam as decisões baseadas sempre naquilo que sabem, naquilo que estão vendo, nos dados, nos fatos, nas estatísticas, mas, evidentemente, a gente não consegue, e a gente não consegue mesmo, isso a neurociência já nos provou, a gente não consegue excluir o nosso emocional daquela tomada de decisão. Não separa. Outras pessoas, outras pessoas que têm um lado, digamos, emocional, um lado afetivo ou um lado intuitivo mais aguçado, têm menos familiaridade ou gostam menos de lidar com o fato, com o dado, com a estatística, com o relatório. E essas pessoas, em geral, tomam decisões que as pessoas dizem, baseadas na intuição. Se eu vou, por exemplo, trocar o carro ou trocar o celular, a gente tem perfis muito claros de pessoas que algumas fazem muita pesquisa antes, pesquisam em vários lugares, procuram todas as especificações técnicas, avaliam o custo-benefício, fazem conta, colocam aquilo numa planilha e só decidem por comprar após aqueles dados todos ali estarem encaixados no seu critério de tomada de decisão. Outras pessoas chegam na loja, acham bonito, acham legal, meu Deus, mas eu estou precisando de tomar decisão e compra aquilo naquele momento. Nenhum está errado. Nenhum está errado e nenhum outro está certo. o que acontece é que são dois mecanismos diferentes de tomada de decisão, mas ambos eles são, eles envolvem os processos emocionais. Eu não tomo a decisão, mesmo aquele bem criterioso, mas ele não está isolado da emoção. Alguma emoção fez com que ele constituísse aquela forma de pensamento. Emoção vem antes de pensamento. Você citou um exemplo onde a pessoa pode basicamente controlar suas emoções, ela tem tempo de pensar, de avaliar, ela foi lá, ela viu o carro, ela vai pesquisar, então ela não está sob pressão. Agora, de repente, num ambiente de trabalho onde você lida com aquela loucura do dia a dia, exigências, cobranças, e aí você tem que tomar decisões naquela loucura o que eu faço, prazo, chefe cobrando, e aí entra a tal da inteligência emocional que tanto se fala e eu queria que você primeiro explicasse rapidamente o que é a inteligência emocional e como ela é importante, justamente, pra uma tomada de decisão melhor, mais assertiva. Então, a inteligência emocional foi o conceito que o Daniel Goleman lá na década de 90 na Universidade de Harvard trouxe e deu luz, talvez, a coisas que já se sabia, mas ainda não tinha sido sistematizado de uma forma tão interessante. basicamente, o que ele diz é que a inteligência emocional tem a ver com a forma como a gente se vê, como a gente se reconhece, reconhece as nossas emoções, reconhece os nossos sentimentos, reconhece aquilo que parecia ser imperceptível, então, esse é o primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência. segue com a forma como a gente lida com aquilo que a gente descobriu ao nosso respeito, a forma como a gente lida com as nossas emoções, que ele chama isso de autogestão, como é que eu faço gestão das minhas emoções, e esses dois primeiros pilares, então, são pilares do indivíduo, são pilares meus comigo mesmo, como é que eu reconheço minhas emoções e a partir desse momento, como é que eu lido com elas em prol do meu próprio bem e em prol do bem comum. E aí vai para o terceiro pilar, que é a consciência social ou empatia, como é que eu reconheço a emoção do outro, que habilidade eu posso desenvolver ou eu já tenho e posso utilizar para reconhecer a emoção do outro, e aí a gente chama isso de empatia, como é que eu me coloco no lugar do outro, enfim, e combina no quarto elemento da inteligência emocional, que são os relacionamentos interpessoais, como é que eu utilizo tudo isso, o meu autoconhecimento, gestão das minhas emoções, capacidade de reconhecer a emoção no outro para construir redes de relacionamento, que sejam redes felizes, que sejam redes protetoras, que sejam redes seguras, que me deem uma condição melhor de viver nesse lugar que ele chamou de inteligência emocional, de ter inteligência para construir essas redes, que são redes que funcionam mais ou menos assim, eu sei que eu tenho com quem contar, não precisa ser assim, eu tenho milhões de amigos, não, eu tenho uma rede que no momento de necessidade, eu sei que eu posso contar com ela, esse é o topo da inteligência emocional que o Daniel Goleman nos trouxe. Profissionais com inteligência emocional, certamente, impactam na produtividade da empresa. Sem dúvida, sem dúvida, né? Quanto mais a gente consegue dominar nossas emoções, entender o outro, evitar esses conflitos, ter essa autogestão que você falou, mas é um ambiente melhor, mais saudável para trabalhar, consequentemente, você está bem e produz mais. Seria por aí? Essa é a lógica dos sonhos, assim, né? Se em cada organização a gente tivesse condições, né, de criar esse sistema, existem vários sistemas dentro de uma organização, né? O sistema dos recursos, o sistema dos processos, o sistema financeiro, o sistema tecnológico e tem um sistema humano acontecendo dentro da empresa. O sistema, até muito pouco tempo atrás, pouco considerado, né? Pouco considerado. Pessoas, pessoas eu preciso, mas eu não considero. Se a gente consegue, né? E esse é um ideal do meu trabalho mesmo. Se a gente consegue criar dentro de uma organização um sistema onde as pessoas tenham espaços e sejam estimuladas a olhar melhor para si, a olhar melhor para o outro, a criar relações de confiança e respeito em prol de um bem, que é um bem individual, mas também é um bem comum, é um bem coletivo, esse é o lugar ideal para a gente viver e também é um lugar ideal para a gente trabalhar. Algumas empresas conseguem já estar despertas para esse movimento e a gente vive num momento muito bacana para isso, né? Tem, infelizmente, os indicadores de saúde mental provocaram na empresa esse movimento. Então, a gente precisa aproveitar essa onda agora para tentar mesmo transformar os ambientes de trabalho em ambientes que sejam mais saudáveis e gerem melhores resultados para todos. Você está trabalhando em empresas, atua em empresas e ajuda nesse processo todo, como você falou no primeiro bloco, com medidas preventivas. Que medidas seriam essas, né? Que transformam, que tem o poder de transformar o ambiente de trabalho para muito melhor, para muito mais saudável? Ambiente de trabalho bom é ambiente de trabalho onde as pessoas têm voz, onde as pessoas sentem que podem falar. isso parece bastante subjetivo, né? Então, a gente há muitos anos trabalha, por exemplo, com pesquisas, pesquisas de satisfação do ambiente de trabalho. E o que é mais essencial numa pesquisa não é se a empresa tem todos os recursos que a pessoa precisa para trabalhar ou se aquela empresa fica perto da minha casa ou se eu recebo um bom salário. O crucial de uma pesquisa de satisfação é o quanto eu me sinto bem. A revelia de tudo que a empresa oferece. Eu me sinto ou não me sinto bem? Essa é a grande pergunta. Então, para que cada indivíduo que é diferente, que tem gostos diferentes, que tem... A gente imagina assim, seria uma loucura, né? Imagina eu tentar agradar todo mundo que trabalha na minha empresa. Impossível. E realmente o caminho não é esse. O caminho é colocar as pessoas no centro do negócio. E isso até muito pouco tempo atrás. Antes da pandemia de Covid-19, havia meia dúzia de empresas no Brasil, pelo menos, despertas para essa estratégia de pessoas no centro da organização. Como as coisas mudaram muito, a gente mudou muito enquanto sociedade na forma de olhar para o mundo, na forma de nos relacionar, as empresas têm tornado essa estratégia das pessoas no centro do negócio muito... têm trazido para dentro da estratégia. Então, isso não quer dizer, e aí eu também tenho visto muito isso, isso não quer dizer, por exemplo, promover três palestras ao ano, uma para falar sobre burnout, outra para falar sobre ansiedade. Isso ajuda, até ajuda, mas não é sobre isso, né? Na verdade, a gente está falando de espaços de escuta. No dia a dia, né? O dia a dia. Isso precisa fazer parte de uma cultura corporativa, de uma cultura que a pessoa possa sentir que há espaço para que ela possa ser ouvida ou que também ela possa oferecer apoio, oferecer ajuda para um colega. Que aquele ambiente é um ambiente de confiança, que é um ambiente em que eu olho, por exemplo, para a minha liderança e eu sei que ali eu tenho com quem contar. Se eu tenho essa sensação, a revelia de tudo que a empresa me oferece, aquele é um bom lugar. para eu estar em um bom lugar para eu trabalhar. Então, e para a gente encerrar, e aí o que ganham os profissionais que trabalham em empresas como essas e o que ganham as empresas? A gente fala de uma coisa tão subjetiva e ao mesmo tempo tão real, né? Parece que nós estamos falando de uma coisa super subjetiva, mas é muito real. O que ganha o profissional? O profissional ganha em todos os aspectos. Ele ganha em saúde, em saúde física, em saúde mental. Ele ganha em relações. Uma outra pesquisa de Harvard que eu me lembrei agora, que fez um estudo, o maior estudo sobre felicidade do mundo. e esse estudo durou 70 anos. Ele, inclusive, ainda está sendo feito ali. O resultado é que pessoas mais felizes são pessoas que têm com quem contar. Então, 70 anos de estudo para chegar numa conclusão que meio que a gente já sabia, mas que agora está comprovado cientificamente. Então, eu ganho vida, eu ganho longevidade, eu ganho sustentabilidade com a minha família, com os meus filhos, e a empresa, os dados para as empresas têm sido muito alarmantes. Os dados de turnover, os dados de pedidos de demissão, tem até um Great Resignation, que é um termo novo, pós-pandemia, criado para esse movimento de pessoas que voltaram pedindo demissão que eu não aceito mais esse modelo de vida e de trabalho para mim. Então, as empresas ganham na atração dos melhores, das pessoas que de fato, então, quanto mais eu consigo trazer para trabalhar comigo, pensando como empresa, quanto mais eu consigo atrair para se juntar ao meu grupo, pessoas mais saudáveis, pessoas mais motivadas, pessoas que dormem bem, pessoas que se relacionam bem, não tem jeito de dar errado. Os resultados vão ser melhores, eu vou ser mais reconhecido e vou ser mais sustentável ao longo da minha trajetória de negócio. certamente os números, os índices, a produtividade vai lá para cima. Com certeza. Isso vale para todos nós. Investir em pessoas é igual a resultados. Investir em pessoas é igual a investir em resultados. Isso vale para todos nós, a gente sabe, quando a gente está bem, a gente faz as coisas melhor, entrega mais, o resultado é melhor. Quando a gente não está bem, por mais que, por exemplo, que o meu racional diga isso é sua obrigação, você tem que fazer, entrega o seu melhor, eu não consigo. Então, empresas que têm pessoas saudáveis, com certeza tem pessoas ali oferecendo o seu melhor e quando cada um oferece o seu melhor, o resultado só pode ser melhor ainda. Carla, a gente faz uma pausa agora e a gente vai ver então um depoimento da Renata. Ela teve que fazer uma transição de carreira para buscar justamente isso, uma melhor qualidade de vida. Olha só. Foi ainda na faculdade que a Renata Pegoraro se questionou sobre a sua futura profissão. Na época, ela cursava direito e o corpo alertou que as coisas não estavam se encaixando. Crise de ansiedade, gastrite, dificuldade para dormir. E aí, percebendo, né, tudo isso, esses sintomas físicos e psicológicos, lógico, né, eu fui buscar ajuda profissional, autoconhecimento. Então, foi um processo de muitos anos de autoconhecimento. E aí, quando eu estou terminando a faculdade, eu percebo, parece um clique, mas na verdade é fruto de muito autoconhecimento, que talvez eu fosse mais feliz, me sentisse mais realizada trabalhando com comercial e marketing. E foi aí que ela iniciou a sua transição de carreira. No início, atuava como advogada e paralelo dava os primeiros passos na futura profissão. Então, como muitos empreendedores no Brasil, o empreendedorismo, ele começa fazendo hora extra. Ele começa fora do turno comercial de trabalho, e aí chega um momento que a gente percebe que, poxa, essa renda extra, ela quase se, quase equivale ao meu salário fixo. Ela, se eu tivesse mais tempo para me dedicar ao empreendedorismo, talvez eu faturasse mais e estaria muito mais realizada e com muito mais liberdade. Então, percebendo esses valores que são importantes para mim e essas questões emocionais mesmo, depois de alguns anos eu me sinto segura para, pronto, agora eu sou empreendedora, sou empresária e estou pronta para me lançar no mercado. Então, ela guardou a carteira de advogada e hoje se dedica 100% à nova profissão. Parece mágica, mas isso demorou alguns anos para acontecer. Então, hoje eu percebi quais são os valores que realmente fazem sentido para mim e hoje a minha empresa atende esses valores. Então, eu consigo me dedicar muito mais, ser muito mais intensa e fazer entregas melhores para os meus clientes hoje do que eu fazia na época da advocacia, na época do direito. Então, financeiramente também compensa, também vale a pena. Porque quando a gente coloca mais energia o retorno ele vem mais fácil. Então, hoje eu sou muito mais efetiva, eu falo que eu sou muito melhor em fazer os meus clientes ganhar dinheiro do que resolver burocracia jurídica. Hoje é esse o meu mantra. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa saúde, pelos seus esclarecimentos e também por tanta informação que de repente pode levar as empresas a quem sabe se olhar um pouquinho e investir mais nos seus funcionários, ou seja, nas pessoas. Vamos torcer para isso, né? Vamos torcer, fica aí, né? Fica o alerta realmente de que vale a pena. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada também. E assim, vamos encerrando nossa saúde a você. Obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho